Linha Babalu, O Boticário, esse super lançamento, essa parceria que promete ser um sucesso e hoje eu vim contar pra vocês todas as minhas opiniões. Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês a resenha do hidratante Babalu da linha Cuide-se Bem da O Boticário, esse super lançamento que vem gerando aí muita curiosidade e ansiedade, principalmente entre as formiguinhas e eu me enquadro nesse grupo e eu vim trazer pra vocês hoje todas as minhas percepções acerca dessa delícia. Já adianto que gostei e eu testei bastante pra vir contar pra vocês tudo o que eu achei e eu sei que várias pessoas estão curiosas. Quando ele chegou eu mostrei lá no meu Instagram e eu recebi diversas mensagens, diversas perguntas e hoje eu vim contar pra vocês as minhas opiniões e também esclarecer as principais dúvidas sobre ele. Desde que eu fiquei sabendo desse lançamento eu me encantei pela proposta. Chiclete Babalu marcou a minha infância, marcou a infância de várias pessoas, marca até hoje porque é um produto que ainda é comercializado, faz muito sucesso, então vai atingir várias gerações e ter esse produto na minha coleção com essa proposta é algo muito especial e eu fiquei muito feliz com essa novidade. Com certeza todas as vezes que eu senti essa fragrância eu vou me lembrar da minha infância e infância é a melhor época da vida, né? Eu tenho muita saudade, são tempos muito saudosos, então é muito gostoso ter uma fragrância que me remete tanto às memórias olfativas maravilhosas. E essa linha Babalu ela ainda não foi lançada, será lançada no começo de outubro, se eu não me engano vai vir no ciclo 15, então fiquem de olho que em outubro começam as vendas da linha Babalu. E essa novidade ela chegou pra mim lá da loja da Lígia, que é a minha consultora, o Boticário, Eldora, Natura, Avon, eu compro todos os meus perfumes nacionais com a Lígia e ela me enviou esse hidratante de Babalu pra que eu pudesse conhecer, experimentar e vir aqui contar essa novidade pra vocês, então queria agradecer à Lígia o carinho por ter essa oportunidade de conhecer essa delícia e de vir aqui contar essa novidade, contar todas as minhas percepções desse lançamento aí que já tá gerando toda essa ansiedade. E eu vou mostrar mais pertinho pra vocês o frasco, ele é um frasco de 400ml, se eu não me engano também vai ter o hidratante de 200ml, esse aqui é o maior de 400ml e eu vou contar pra vocês como que o Boticário apresentou pra gente e aqui diz o seguinte, é uma loção desodorante hidratante, é um produto vegan, tem o cheirinho de tutti-frutti e desde quando eu fiquei sabendo desse lançamento que eu sabia que seria o chiclete de tutti-frutti, eu fiquei super feliz porque é o meu chiclete Babalu favorito, é o tutti-frutti e aqui promete hidratar e deixar a pele perfumada, deixar a pele protegida, aqui atrás promete 48 horas de hidratação, pele macia, sedosa, perfumada, desodoriza e absorve rapidinho e eu tenho que concordar, vou contar mais à frente pra vocês, uma sensação refrescante e aqui diz o seguinte, Cuide-se Bem e Babalu se juntaram para fazer você viver a fase mais divertida da vida, com uma textura leve para passar no corpo e fragrância inspirada no cheirinho inconfundível de tutti-frutti Babalu, seu momento de cuidado vai ficar ainda mais divertido, cuide-se bem e faça isso por você. E é exatamente isso, tem uma sensação imediata quando a gente aplica esse hidratante de diversão. Vou mostrar pra vocês mais de pertinho o frasco, as cores estão lindas nesse tom de rosa com o amarelo, eu achei a embalagem a coisa mais linda, a embalagem dos outros produtos da linha também tá muito linda, vou aplicar ele aqui no dorso da mão pra que vocês possam ver a textura, e a textura dele é como se ele fosse um creme de chiclete, tem a cor de chiclete de tutti-frutti mesmo, e a textura dele não é nem de um creme muito fluido, mas também não é de um creme grosso, é aquela textura assim, na medida, que eu gostei demais, eu vou aplicar aqui nos braços pra poder sentir com vocês, e sim, respondendo a maior dúvida, Ju, ele lembra o cheirinho de chiclete de tutti-frutti da Babalu? Lembra! Tem aquele cheirinho de tutti-frutti bem gostoso, me traz uma alegria, me lembra infância, assim que eu aplico, já me vem as memórias, né, de chiclete, de infância, então ele traz uma alegria imediata. E eu li aqui atrás que o Boticário promete pra gente uma sensação refrescante, e que ele absorve rapidinho, desodoriza e absorve, e eu acho que o Boticário cumpriu sim com essa proposta, ele tem uma sensação realmente bem refrescante, e ele absorve super, não fica aquela sensação de hidratante sobre a pele, muito pelo contrário, assim que eu aplico, que ele seca na pele, me traz uma sensação de que eu não passei nada, e eu achei isso super legal, porque como vai ser lançado em outubro, outubro já vai estar muito mais quente, a gente já vai estar aí com dias bem quentes, e essa proposta de um hidratante mais leve, de uma fragrância que vai absorver, e que vai ficar com essa sensação refrescante, é algo muito legal, então acho que o Boticário acertou demais com essa proposta, porque no verão eu particularmente prefiro hidratantes mais leves, principalmente pro dia a dia, então acho que foi super legal essa proposta, e o Boticário cumpriu o que prometeu aqui sim. Quanto à hidratação, na minha pele ele não teve uma hidratação muito grande, ele fez uma hidratação mais leve, mais suave, o que eu acho que é característico desses hidratantes de 400ml da linha Cuide-se Bem, eles são hidratantes um pouco mais leves, do que em relação, por exemplo, ao de 200ml, que geralmente vem numa proposta mais hidratante, eu não tenho certeza se essa linha Babalu vai vir com esse hidratante de 200ml, mas pode ser que se vier esse hidratante de 200ml, ele pode ter uma proposta diferente desse daqui. O que eu posso dizer pra vocês é que esse tem uma textura mais leve, ele traz uma sensação refrescante, ele hidrata, mas ele não tem uma hidratação tão potente, o que eu acho super legal pra gente se jogar em dias quentes, e no dia a dia, onde a gente não quer aquela hidratação tão potente, aquela sensação de hidratante sobre a pele. Eu preciso comentar com vocês quantas minhas percepções, mas eu disse pra vocês que ele tem o cheirinho do Babalu de Tutti Frutti, sim, mas sabe, quando a gente começa a mascar o Babalu de Tutti Frutti, assim que eu aplico esse hidratante, a sensação que eu tenho é quando a gente começa a mascar o Babalu de Tutti Frutti, que a calda vai se misturando com a casquinha, minha boca até saliva, e vai formando aquele sabor da casquinha, que é mais puxado pras frutas, com a calda que é docinha e cremosa, vai formando aquele gosto e aquele cheirinho, é muito do que eu sinto quando eu aplico esse hidratante, então me vem à memória quando a gente começa a mascar o Babalu de Tutti Frutti. Eu tava até pensando em como dizer pra vocês as minhas percepções, mas ele não chegou a me lembrar exatamente a calda, que é doce, muito cremosa, e ele não me lembrou só a casquinha do Babalu, digamos assim. Ele tem uma mistura quando a gente começa a mascar o chiclete, que tem aquela explosão do Babalu, então é exatamente o cheirinho que eu senti com esse hidratante. E aí você que não gosta de cheiros tão doces, tá se perguntando, Tajo, eu queria muito conhecer, queria muito adquirir esse hidratante, mas eu não gosto de cheiros tão doces, e essa explosão de chiclete me deixou com um pouquinho de medo. E eu preciso explicar pra vocês, pra quem é formiguinha, e pra quem não é tão formiguinha assim, nos primeiros minutos, ele traz essa explosão do chiclete, mas ele já vai assentando, assim que ele começa a assentar na pele, o cheiro vai ficando mais suave, vai ficando mais contido, fica sim o cheirinho de chiclete, mas de uma forma confortável, ele não fica essa explosão de chiclete por muito tempo, até mesmo porque é um hidratante, a tendência é ir suavizando essa fragrância, e eu preciso contar pra vocês exatamente isso, os primeiros 30 minutos, eu sinto um cheiro bem marcante, bem presente do chiclete, mas à medida que o tempo vai passando, que ele vai assentando, passa esses primeiros 30 minutos, vai dando lugar também pra uma floralidade, então eu sinto que ele tem uma floralidade, que vai se misturando com esse cheirinho de chiclete, e vai amenizando esse cheiro de chiclete, vai acalmando, então ele não fica essa fragrância de chiclete, por todo o tempo da evolução, pelo menos na minha pele, vai dando lugar a essa floralidade, e na minha percepção, ele tem um cheiro, que o Boticário ilustrou super bem aqui na embalagem, que é essa mistura de tutti-frutti, dessas frutas vermelhas, com frutas amarelas, que também trazem uma leve sensação na saída, um azedinho, uma sensação um pouco mais suculenta, digamos assim, que quebra um pouco do doce do tutti-frutti, junto com essa floralidade, mas é uma floralidade bem leve, porque sim, a grande estrela dessa fragrância, é o cheirinho do Babalut tutti-frutti, mas ele tem outras notas, que equilibram tudo isso, então para as formiguinhas, para quem ama um cheirinho doce, e para quem não é tão fã assim, todas as pessoas podem se encantar, por essa fragrância, porque ela traz essa versatilidade, e isso é muito legal, vai agradar as pessoas, que amam um cheirinho docinho, e vai agradar aquelas, que não curtem tanto, mas querem ter na coleção, esse cheirinho do Babalut, e eu gostei bastante, da evolução desse hidratante, pode ser que o Boticário, tenha feito de forma proposital, que esse cheirinho vá se amenizando, para poder se equilibrar, por exemplo, com o Body Splash, e os demais produtos da linha, para que não fique um cheiro de chiclete, tão intenso, eu estou supondo, vamos ver quando lançar, se vai ser isso mesmo, afinal, eu estou super curiosa, pelo Body Splash, vocês podem imaginar aí, a minha ansiedade, e esse hidratante, só me deixou com gostinho de quero mais, e vamos falar de algo, que eu sei que vocês amam, que é a performance, os hidratantes da linha, cuidem-se bem, pelo menos na minha pele, eles não tem uma fixação, muito grande, e aconteceu com esse daqui também, ele não teve uma performance, tão grande, na verdade, sendo muito sincera com vocês, eu não espero uma performance, muito grande dos hidratantes, quando o hidratante fixa bastante, eu fico super feliz, mas geralmente, eu não crio muitas expectativas, em relação ao cheiro, eu crio expectativas, em relação à hidratação, quando fixa muito, eu fico super satisfeita, mas a performance desse aqui, até que me agradou, ele fixou uma média, na minha pele, de três horas, três horas e meia, mas aí, três horas e meia, o cheirinho já estava assim, bem suave, como eu mencionei com vocês, os primeiros 30 minutos, é o período de maior fixação, de maior projeção, onde eu sinto mais o cheiro, e principalmente, o cheirinho de chiclete, em destaque, depois ele vai ficando mais suave, e o cheirinho vai ficando, bem confortável, ao ponto de que, a partir de três horas, três horas e meia, eu senti um cheirinho muito leve, mas a fragrância, eu já não sentia, com tanta presença, então, foi essa média, mais ou menos, na minha pele, mas é claro que a gente sabe, que fixação é algo muito pessoal, que fixa em mim, pode não fixar em você, e vice-versa, pode ter pessoas, que ele vai fixar, por muito mais horas, pode ter pessoas, que o cheiro não vai fixar tanto, enfim, na minha pele, ele se comportou dessa forma, e outro ponto, que eu preciso abordar com vocês, é quanto a versatilidade, é um cheiro doce sim, é para pessoas, que gostam de cheiros doces, é uma fragrância, que ilustra o cheirinho, no Babalooch Tutti Frutti, então, ele é doce, mas, eu achei um doce confortável, completamente usável, em dias quentes, é uma linha, que vai ser lançada, num período de calor, então, eu acho que o Boticário, pensou nisso, e trouxe esse hidratante, com essa proposta, refrescante, acredito também, estou supondo, que os demais produtos, da linha, o Body Splash, também vai vir nessa proposta, de ser um doce, que a gente consiga usar, em dias quentes, que traga versatilidade, que seja uma fragrância, para nos acompanhar, aí, na maior parte do ano, então, eu acredito, que vai ter versatilidade, estou supondo, estou criando, aí, as minhas expectativas, mas, o hidratante, sim, a gente consegue usar, em qualquer situação, em qualquer temperatura, em qualquer estação, e o engraçado, que como formiguinha, amante de cheiros doces, eu não criei, tantas expectativas, na linha Babaloo, principalmente, em relação ao hidratante, é claro, que eu queria muito, que tivesse, o cheirinho do Babalooch Tutti Frutti, e isso é o Boticário, atendeu perfeitamente, mas, agora, eu confesso, que eu estou criando, expectativas, com os demais produtos, da linha, vai ter um sabonete, que promete imitar, a cauda do Babaloo, gente, imaginem, um sabonete, que imita, a cauda do Babaloo, eu quero muito conhecer, eu sei, que vai ter gloss também, se eu não me engano, vai ter creme para as mãos, vai ser uma linha, aí, com diversos produtos, e isso já aumentou, a minha curiosidade, e eu estou, de olho, nesse sabonete, gente, imagina, cauda de Babaloo, para a gente tomar banho, socorro, eu amei essa novidade, esse hidratante, me conquistou muito, acho que o Boticário, arrasou, com essa parceria, com a Babaloo, como eu disse, acho que vai agradar, várias idades, desde adolescentes, pré-adolescentes, crianças, até pessoas, mais velhas, porque Babaloo, marcou a vida, de muitas pessoas, então, eu achei, uma sacada, assim, maravilhosa, da O Boticário, nessa data, tão especial, vai ser, próximo ao dia, das crianças, crianças, então, fiquem de olho, será lançada, essa linha, em outubro, então, em outubro, nós vamos ter oportunidade, de conhecer, essa linha completa, eu gostei bastante, de conhecer o hidratante, me deixou, com água na boca, ainda na expectativa, de conhecer, os outros produtos, mas, matou um pouquinho, a minha curiosidade, eu curti demais, e me conta, aí nos comentários, se você também, está na curiosidade, se Babaloo, marcou a sua infância, se ficou alguma dúvida, me conta tudo, que eu vou amar, bater esse papo com vocês, e é isso gente, essa foi a minha resenha, do hidratante, de Babaloo, de Tutti Frutti, da O Boticário, espero muito, que vocês tenham gostado, um super beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, e até o próximo vídeo,